E nem as câmeras de segurança que em tese serviriam para trazer mais segurança aos comerciantes aqui da cidade de Paranavaí estão sendo suficientes para conter a ação de bandidos. Eles estão agindo na calada da noite aqui na cidade. Olha só este flagrante. Dá uma olhada nessa imagem de câmera de segurança. O bandido chega, ele observa o movimento, observa que ali no local tem uma câmera de segurança e começa a realizar uma ação para furtar essa câmera. Essa ação durou cerca de 30 segundos. Ele pula, alcança a câmera, só que o que ele não imaginava era que do outro lado, essa câmera que você vai vendo, teria flagrado a ação dele. Então seriam duas câmeras do estabelecimento comercial. A polícia militar passou algumas orientações, inclusive para que os comerciantes que de repente tenham sido vítimas desse indivíduo ou estão sendo vítimas desses bandidos que estão agindo aqui no comércio de Paranavaí, para que registrem o boletim de ocorrência. Um fato importante para que a polícia possa chegar até esses bandidos e possa prendê-los. Vamos acompanhar. Bárbara, é importante que mesmo as pessoas tendo objetos de alta relevância ou não, furtados, roubados, é necessário que registrem o boletim de ocorrência e que acione a polícia militar. Sim, a polícia militar orienta que havendo qualquer tipo de ilícito, seja em comércio ou residência, pode ser feito acionamento através do 190 para que a viatura vá até o local, fazer o registro do fato e depois isso entra nas estatísticas para a gente poder fazer um planejamento, poder ter noção do que está acontecendo na cidade, os crimes onde tem mais sido ocorrente, onde mais ocorrem os crimes aí na cidade. E dessa forma, planejar o patrulhamento, abordagens, intensificar esses locais para que não haja mais nenhum ilícito. A polícia militar passa 24 horas fazendo patrulhamento em toda a cidade e dentro dessas horas ela também atende as ocorrências. Então, naquele momento que está sendo atendida a ocorrência, ela vai estar em um bairro, vai estar em outro bairro e às vezes aquele bairro onde não acontece muitas ocorrências, não tem esse chamado, não tem esse registro, acaba sendo menos patrulhado. E é importante que as pessoas se atentem a isso. Nesse caso, é nítido. O rapaz sobe ali, ele furta uma câmera de segurança por ser algo, de repente, irrelevante para o proprietário do estabelecimento, a polícia militar não é acionada e aí automaticamente não consegue chegar até esse indivíduo que praticou esse furto, né? Sim, a gente orienta também visualizando algum indivíduo de maneira suspeita, próximo a algum comércio ou residência, verifica as características que é de suma importância para nós ao realizar a abordagem, saber como a pessoa está vestida para poder identificar aquele suspeito na hora que a viatura chegar ao local. Então, vamos lá.